Olha a frente Olha a frente Apaga a luz Agora gente, bora Agora gente, bora Fechando para a esquerda, isso Bora, bora Segura Segura aí, pessoal Nós não vamos permitir Que a democracia escata Nossas mãos, porque ela é A única chance Da gente garantir esse povo Um milho de que vive na periferia No meio da rua Consigo o direito de comer Estranho de economia Ou consigo o direito de trabalhar Eu quero entregar esse país para vocês Um pouco melhor Ou muito melhor Do que o país que eu recebi E com a democracia Muito mais consolidada Obrigado por assistir Obrigado.